E aí galera beleza sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal galera E antes de tudo galera, você que caiu do paraquedas já se inscreve, comenta aí se você está gostando dos vídeos do canal e tudo mais Depois de tanto tempo a gente esteve voltando, optando para voltar e a gente vai dar continuidade com os nossos vídeos Aqui um novo mapa galera, ainda não finalizei o APK, aí estou por finalizar E vou estar liberando para vocês uma versão do canal onde eu peguei este APK aqui galera Mas galera, assim que eu liberar meu APK, vocês vão poder estar baixando aí essa minha versão Tem vários modos, você já vai iniciar com essas máquinas que estão aqui né Esta coletadeira aqui, aquele trator lá também O Valmetinho né, você vai poder estar iniciando aí com esses maquinários brasileiros top demais rapaziada Está muito, é massa galera Essa coletadeira aqui, essa coletadeira aqui ela é pequenininha, é pequenininha, vai demorar para caramba para colher toda esta lavoura aqui E vai bastante Mas não tem problema porque essa é a intenção do jogo né Começar do zero com máquinas pequenas e tudo mais E tudo por fim né galera Estou mostrando aí para vocês também A loja depois né galera A loja está muito top rapaziada Tem vários mods aí que você está jogando né Eu estou deixando aí os créditos a todos os criadores dos mods Vou deixar o link do mapa no canal onde eu peguei né Eu só peguei o mapa né, não peguei mods nenhum dele E vou deixar os créditos aí no total a todos os meus participantes aí né Como é que posso dizer, dos APKs né, as criações dos APKs e tudo mais né Porém esse APK aqui é meu né rapaziada Eu fui pegando os remodos, por remodos, fui criando, fui projetando E adicionando todos né, dentro de um só APK Esse APK vai estar pesando em média de 3GB, 69GB 3GB, 2,39GB Essa vai ser a média do tamanho desse APK galera Aí então, se você tem um celular aí de 4GB RAM ou mais Você vai estar conseguindo rodar esse jogo perfeitamente Galera né, se você estiver com 3GB RAM Bah, não sei o que dizer galera Não sei se vai rodar né Pois o meu aparelho né, meu dispositivo é um Galaxy A52 E roda com tranquilidade né O game aí nos seus gráficos médios né Seus incrível gráficos né galera Essa textura aqui desse vídeo também Está muito realista galera Espero que vocês aproveitem ao máximo né Esse APK E vou estar disponibilizando ele aí para vocês ainda esta semana né Esta minha versão aqui galera Vai ser aí o nosso novo APK né Espero que vocês gostem Deu trabalho né E tudo mais Fiz aí especial para vocês né galera Vocês aí seguidores aí do canal né Você que ainda não é seguidor Que já tem o interesse aí nos vídeos né Que gostou né Do APK Que vai gostar Eu não sei, talvez né Já se inscreve no canal Compartilhe com seus amigos Ajuda muito galera Ela sai, mas a plataforma fica Você vai engatar aqui de novo É com imprensa né galera Esse aqui é o nosso trator né Galera Um Valmetinho 78 né Versão aí dos anos 90 né Pneus finos né Para o pulvilizador que está ali Temos a carretinha aqui Que você vai estar iniciando com esta Carretinha aqui também Que fica muito massa galera Você vai estar iniciando com As resta da carretinha Você vai estar iniciando com 100 mil reais também né Não sei se é reais ou é dólar Aqui no game né Provavelmente que seja dólar Você vai estar iniciando com essa Pouco de dinheiro né E você poderá comprar mais Alguns implementos Eu vou estar também modificando aí galera Ali na eraia tem pontos de vendas Ali atualmente É, galerinha, olha aqui, olha o que me faltava agora enfrentar o trator também, ah, mano, como é que foi acontecer isso? Tem que ver uma forma aí de, acho que vou ter que pegar por aqui, com essa calentadeira, com essa forma dela, ela imprensou, bem imprensada, né? Vamos, é, já conseguimos aqui, né, recuperar a nossa calentadeira ali, né, aquele nível de pena, aquele buraco ali, não sei se vai dar boa, vocês vão conseguir colher, né? Galera, eu não testei, mas eu acredito que esse APK aqui vai estar funcionando, os animais também, né, talvez, eu acho que sim, ainda não sei, aí no próximo vídeo, né, que eu estou disponibilizando pra vocês, liberando o APK, Vou mostrar pra vocês, né, tudo que vai estar funcionando, que eu ainda estou fazendo uns testes, e que isso vai funcionar, né, vou estar contando pra vocês no próximo vídeo, né, galera? Mas é isso aí, galera, até a próxima, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho